Dumont e Monte Alto fizeram o primeiro jogo e a rede só balançou no final do primeiro tempo. Marcos arrisca de longe e o goleiro aceita. 1 a 0 Monte Alto. No comecinho do segundo tempo Monte Alto amplia. Depois da troca de passes a bola sobra para Vandinho que não perdoa. 2 a 0. Vandinho quer mais e dá passe açucarado para Lucas finalizar com estilo. É o terceiro de Monte Alto. Dumont ainda diminui com Evandro. 3 a 1. Mas Vandinho em noite inspirada aproveita a falha da defesa para fechar o placar. Final Monte Alto 4 Dumont 1. Em seguida Matão recebeu Guariba para um jogo cheio de rivalidade e foi emoção do começo ao fim. Depois do chute cruzado Lucas desvia para o gol. 1 a 0 para os visitantes. O empate de Matão não demora. Mauro gira bonito e chuta de perna esquerda. 1 a 1. Guariba não se intimida. Samuel recebe no meio. Limpa e chuta rasteiro no canto direito do goleiro. 2 a 1. A reação dos donos da casa vem no segundo tempo. Mauro quase sem ângulo chuta cruzado para empatar novamente. 3 minutos depois Rafael recebe na esquerda e chuta no canto. É a virada de Matão. 3 a 2. Quando a partida parecia definida, o goleiro Paulo Falha e Samuel aparecem livre para marcar de cabeça. Tudo igual novamente. No finalzinho, depois do bate-rebate, a bola sobra para Diego fazer a festa da torcida anfitriã. Fim de jogo. 4 a 3 Matão. Já tem uma rivalidade antiga, Matão e Guariba, mas essas conseguem me levar melhor. Fim de jogo.